Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar para vocês uma aula bastante específica, uma aula bem pontual de duas leis, essas duas leis, que a primeira lei é a lei 10.639 de 2003, e nós temos também a lei 11.645 de 2008. Professor, essas duas leis tratam do quê? Essas duas leis tratam de uma alteração na lei de diretrizes de base da educação, LDB, a LDB, então eles alteram a LDB. Especificamente, a lei vai trazer a obrigatoriedade de uma disciplina, de um assunto na grade curricular, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Então, vem comigo aqui, vamos ler a emenda. Primeiramente, vamos estudar a lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a lei 9.394, que é a LDB, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes de bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática. Ou seja, a lei 10.639, vem alterar a LDB para incluir a temática história e cultura afro-brasileira e da outras providências. Então, esse aqui é o trabalho dessa lei. Professor, por que o senhor está gravando duas leis na mesma aula? É muito simples. Olha só, o que acontece? Então, a lei 10.639, de 2003, veio o quê? Veio incluir na LDB a obrigatoriedade de uma disciplina, de um assunto específico. Bacana. Só que o que aconteceu? Lá em 2008, através da lei 11.645, vem da nova redação a esse texto de alteração da LDB. Então, nós vamos estudar a 10.639, de 2003, que traz essa obrigatoriedade na rede de ensino, e também esta alteração. Bacana. E tem pegadinha? Tem pegadinha. Então, vem comigo aqui. Artigo 1º. São duas leis curtas, duas leis tranquilas, duas leis fáceis. Inclusive, eu digo para vocês o seguinte, você tem que torcer, torcer para esse assunto ser cobrado, porque eu tenho certeza que você não vai errar depois dessa aula. Artigo 1º. Qual que é o trabalho do artigo 1º? A lei nº 9.394, a LDB, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar a crescida dos seguintes artigos. Então, o seguinte, qual que é o trabalho do artigo 1º? Incluiu três novos artigos na LDB. Professor, como é que eu sei que são novos artigos? Tudo que tem aqui, A, B, C, são lá, são três. 26A, esse artigo 26A, que trata da obrigatoriedade de história e cultura afro-brasileira. O artigo 79A, atenção, esse artigo aqui, embora estava na lei, mas ele foi vetado. Foi vetado. Então, está aqui, foi vetado. E o artigo 79B, aqui fala o dia 20 do 11, que é o dia da consciência negra, está aqui. Então, professor, e aí, professor? É muito simples. Para você ficar competitivo para concurso, essa lei que nós estamos estudando, que é a Lei Lari 2003, que é a Lei 11.639, você só deve saber o artigo 79B. Ah, é, professor. É, por quê? Porque o 26A que está aqui, ele foi dado uma nova redação pela Lei 11.645 de 2008. Ah, bacana, professor. Então, é isso, isso, né? Então, vamos lá. Eu vou só ler aqui o artigo 26A, mas lembrando para vocês que esse artigo 26A sofreu nova redação que foi dado pela Lei 11.645. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, se torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Ou seja, o artigo 26A está obrigando as escolas públicas e privadas a incluir obrigatoriamente no ensino fundamental e médio. Você tem que saber esse cara aqui, ó, fundamental e médio. Qual disciplina? História e cultura afro-brasileira. Cultura afro-brasileira. Então, isso o aluno tem que saber, não tem, ele não tem aí jeito, tem que saber isso aqui. Agora, este artigo aqui, já vou adiantar para vocês, esse 26A não é esse texto que estava lendo, tá? Eu só li, fiz uma breve explicação, vou voltar. O artigo 26A tem dois parágrafos, o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. Esses dois parágrafos aqui, dessa lei, não está em vigor mais, porque teve nova redação que foi dada pela lei. Então, vou nem ler esse cara aqui para não confundir a cabeça de vocês, tá? Então, professor, o que eu tenho que saber dessa lei aqui? Duas coisas. da lei. 10.639, você deve saber o artiguinho 79B. E esse artiguinho 79B, que é esse cara aqui, digo para vocês, sem medo de ser feliz, potencial questão da prova, tá? Potencial questão de prova. O que que traz o artigo 79B? Qual que é o trabalho dele? O calendário escolar escolar incluirá, no dia 20 de novembro, o dia nacional da consciência negra. Gente, questão de prova. Questão de prova. Então, foi através do artiguinho 79B, que incluiu no calendário escolar o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Dia nacional da consciência negra. Pronto. Então, esse é o trabalho, isso que você tem que levar consigo para a prova da lei 10.639. Professor, mas são duas leis. Claro, são duas leis. A outra lei é a 11.645. Qual que é o trabalho dessa lei? Muito fácil, tá? Muito fácil. A 11.645, ó. Ele vai dar nova redação para o artiguinho 26A. Esse artiguinho 26A é aquele artiguinho que está obrigando o ensino médio, o ensino fundamental e médio, a obrigatoriedade da disciplina história e cultura afro-brasileira e indígena, né? Aqui incluiu também a palavrinha indígena. Ok. Está aí para vocês, né? Então, altera a lei 9.324, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela lei 10.639, que nós já acabamos de estudar, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para, atenção, olha o verbo, incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e indígena. Até então, olha só, lá na lei anterior, que é 10.639, só obrigava a incluir o quê? História e cultura afro-brasileira. Agora, essa lei incluiu aqui o indígena. E, para isso, alterou o artiguinho 26A. Então, esse artiguinho 26A que nós temos que estudar. Artiguinho 26A, ou artiguinho 26A da lei 9.394, de tal, tal, passa a vigorar com a seguinte redação, nova redação. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, lá estava oficiais e privados, já mudou o texto aqui, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileiras indígenas. Então, olha aqui. Então, essas duas leis aqui obrigam o ensino fundamental e o ensino médio à obrigatoriedade da inclusão da história e cultura afro-brasileira e indígena. Só reforçando que o indígena foi decorrente dessa lei 11.645. Parágrafo 1º. Vem comigo. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracteriza a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial as áreas de educação artística e literatura e história brasileira. NR Nova Redação. Pronto. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, 10 de março. Luiz Inácio Lula da Silva era o presidente da época. Bacana. Então, duas leis tranquilas, fáceis, tem que torcer. Então, inclui o quê? História, história e cultura afro-brasileira e indígena e mais o dia da consciência negra, que é o 79B da aula anterior. Bacana. Forte abraço. Fique com Deus. Um abraço. Tchau. Fui. Fui.